Música Em Brasília, 19 horas O Corolla acaba de receber a cidadania brasileira Sendo produzido na nova fábrica da Toyota no Brasil O modelo segue os mais rígidos padrões de segurança E como é rápido Anda pra chuchu Rapaz, e é lindo Uma teteia, quero esse prato aí Não, 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 esse prato é não Peraí, falei primeiro Eu que falei Eu que falei Mas aqui, esse é rápido Corolla brasileiro Made in Toyota no Brasil Música